Não é só de maldade que o Joãozinho também vive, o Joãozinho também é uma boa pessoa, então hoje a gente tá aqui pra fazer uma trollagem e também uma boa ação. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, tamo junto. Eu vou deixar aí também o meu canal onde eu vou começar a fazer lives, então mano, já passa lá que eu preciso fazer live, né, eu quero fazer live, vocês gostam de live, então eu vou fazer live, o canal tá aí na descrição, demorou? Então você tem que se inscrever lá pra saber quando eu vou fazer live, porque eu não sei quanto eu vou fazer, mas passa lá no canal. O negócio é o seguinte, mano, basicamente eu tô aqui pra poder fazer uma boa ação. Todo mundo sabe que tem um carinha aí que sempre tá aqui conosco, que no caso é meu amigo querido, esse monifrolas. E o que que acontece? Nicolation... Nossa, veio a fruta do cheiro, meu... Não, 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 não quero comer, não, não quero comer, não, era pra guardar! Tá de sacanagem. Mano, peraí, pelo menos deixa eu ver se eu tinha espaço pra eu não me sentir tão mal assim, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Ah, dava pra ter guardado, mano. Enfim, o que que acontece, mano? Todo mundo sabe que existem as frutas com Robux aqui, né, as frutas que você consegue comprar, que são permanentes. O meu queridíssimo amigo Nicolas, ele não tem essa fruta aqui, tá? Que é a fruta Buda. E ela é a melhor fruta, assim, disparado, principalmente pra gente que faz vídeo, enfim, na verdade não só pra gente que faz vídeo, né, mas pra todo mundo. Porque a Buda era uma fruta, tipo, muito tanque, então pra você derrotar boss, pra você fazer missão, pra você poder farmar, a Buda, ela é indispensável. E o Nicolas, ele não tem, a única fruta que ele tem, é, permanente, é a nossa queridíssima e digníssima Light, que também foi um presente que eu dei pra ele há muito tempo atrás. Na verdade, eu tinha dado duas opções pra ele, né, eu não lembro como é que foi na época, mas eu lembro que eu acabei, é, lançando a Light pra ele, porque pra mim, era, é, eu tinha que dar menos Robux. Porque, tipo assim, se você for dar uma olhadinha aqui, cara, a Buda, ela é uma fruta, assim, já, tipo, com valor alto, né, se a gente for colocar pra pensar, assim, ó, 1650 Robux, mano, é pesado, pesado. Mas, eu vou fazer isso pelo Nicolas, né, na verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar ela aqui agora, e eu vou deixar ela no meu inventário. E eu vou falar pra ele que eu quero fazer uma trade, pera, cadê, 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 ah, agora apareceu, olha isso, mano, olha isso. Ai, vai doendo o coração, mas tá, a gente pegou aqui, pronto, tá comprado, ó, armazenado, permanente Buda, seu inventário, e se a gente for ver, ela tá aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o Nicolas, eu já pedi pra ele entrar, e eu vou ver o que ele vai me oferecer pra essa Buda. Eu quero saber se ele, mano, vou inventar uma mentira, falar que eu consegui numa troca, que não sei o que, e eu quero saber o que que ele vai me oferecer por essa Buda. Eu sei que ele tem a, a Blizzard, que é a fruta que, tipo assim, ele pegou recentemente, só que até hoje ele não comeu a Blizzard. Quando ele experimentou a Blizzard, ele testou a Blizzard, ele experimentou na minha conta, então até hoje ele não tem a Blizzard. Então, assim, vamos ver se ele se iria dispô dela, o que que ele iria fazer. E aí, Nicobê, isso, como é que tá? Eu vou tranquilo, e vai ser, meu querido? Ah, eu tô, eu tô, ah, mano, eu comi essa porcaria sem querer. Ah, ah, mas você é rico, relaxa, tranquilo. Da onde que você tirou que eu sou rico? Pega aí, pega aí a Buda, João. Eu preciso fazer um teste, pega aqui a Buda, rapidão. Hum, que teste você quer fazer? Hum, cadê, cadê a Buda? Tá aqui. Quer um exemplo maior do que esse? O que? Troca aí, troca aí pra Blizzard, ou Leopardo, ou sei lá, uma Dragon. Qual que você quer? Escolhe. Escolhe, coloca um Leopardo aí, rapidão. Ah, o que que você quer testar? É, quer mais do que isso? Quer mais do que isso? O que que você quer testar? Ai, vai falar que não é rico agora. Ai, ai, ai. Não, eu não sou rico. Isso é o quê? Uai, isso é ter as frutas. Eu não tenho todas. Ah, eu tenho uma. E olha quem me deu. Por coincidência. Ah, rapaz. Ah, o cara mais bonito do mundo. Tá, mas, Nicolas, o negócio é o seguinte. Eu tô aqui pra poder fazer uma proposta pra você. Proposta? É, uma proposta. Eu quero saber o quão disposto você tá pelas coisas, entendeu? Vem cá, chega aqui. Eu tenho uma fruta aqui, que eu tenho certeza que você não tem. E eu quero saber o quanto você tá disposto a pagar por ela. Uma fruta que você tem certeza que eu não tenho? Por quê? Você tem todas? Eu tenho. Tem certeza que você tem todas? Absoluta, sem... Você tem essa? Hum, aí não. Na verdade, tenho. Ah, você tem? Tem. Calma aí. Aqui, ó. Eu tenho um treinãozinho. Ó, tá. Ó, uma. Ó, duas. Tá, mas... E não dá mais pra colocar. Mas você leu o que que tá escrito? O quê? Aí? Ô, João, aceita aí. Eu quero... É uma Buda por outra Buda. Bora. Ah, e meu... E meu nome é Papai Noel. O quê? Ah. E meu nome agora virou Papai Noel, então. Não, você... Calma aí. Você me chamou aqui pra ver se eu tava disposto. Tô disposto é o quê? A aceitar, eu tô. Não, eu quero... Ó, eu tenho uma Buda permanente no meu inventário. E eu quero saber o que que você pagaria por ela. Tô te dando a oportunidade. Eu pagaria por ela? É, eu tá aí a sua escolha. Será? Deixa eu ver. Ah, porque vocês já tem essas frutas com... Não, eu já tenho. Aí se não, você... Ah. Deixa eu ver. Uma... Não, você também já tem. Caraca, é difícil, viu? Ah, o Papai tem várias, né? É difícil. Cara, acho que... Uma pata. Acho que de todas as frutas, tipo, que eu não tenho, tipo, eu... Pelo menos... Hum, interessante. Gostou, né? Aliás, eu tinha conseguido... Eu tinha conseguido outra. Só que você já tinha ido me me. Aí eu não consegui te dar. Mas você não guardou? Então, eu guardei. Aí eu comi uma e essa daqui é a outra. Ah, você já... Pera, você tá com a Blizzard usando ela? Eu tô. É até equipadinha. Só apertar o E aí que tu vê. É. Já fiz o teste. É porque eu tinha girado o roletado de uma fruta, sabe, de tarde, assim, muito tarde. Aí não tinha ninguém online. Aí se você quiser fazer uma troca, eu acho justo. Você não tem... Será que uma... Uma... Eu não sabia desse detalhe que você tinha pegado outra. Cara, mas como você conseguiu outra Blizzard? Foi girando roleta normal. Uma foi na Factory e essa daí foi... É, você tinha me falado. Tá, mas será que é justo só uma Buda por uma Blizzard? Então, só uma Buda por uma Blizzard. Ah, eu não acho justo não, hein, Nicolas? Você não tá me convencendo, não. Uma massa. Você já tem, mas... Uma Domínio. Interessante. É, interessante. Na massa eu tô oferecendo fruta que eu tenho duas. Não, mas... Uma Dragon. Ai, mas a gente aceita. Eu só tenho uma dessa. Será que vale a pena por tudo isso? Hum, será? Tem como colocar mais coisa ou esse é o limite? Testa aí, tenta colocar, tipo... Tenta colocar o máximo, só pra saber. Esse é o máximo, travou. É, não dá pra colocar. Tipo, se eu, por exemplo, colocar mais coisa... Deixa eu, por exemplo, pegar uma fruta aqui. Ah, vou colocar uma Leopard só pra ver. Ah, tá. Tipo, daí não consegue aumentar. Tipo, tu ganharia mais. Isso, entendi. Pô, não é por nada não, João. É quase 12 milhões pelo valor zero. Não vale nada, tá vendo? Se fosse 12 milhões, eu até pensava. Caraca. Eu posso tirar a Blizzard? Não, não. Não sei. Não sei. Nicolás, eu aceito. Tô meio na dúvida. Ó, se quiser fazer um desafio pra mim alguma coisa, eu também aceito. Aí vai de você. Você faz qualquer desafio pela Buda. Eu tô negociando aqui. Você faz qualquer desafio pela Buda? Negócios. Faça. Então manda uma foto sua. Aí não, calma aí. Uai, você falou. Você falou. Dentro do jogo. Dentro do jogo. Fora do jogo não dá. Ai, ai, Nicolás. Tá bom, você me convenceu. É seu. Eu posso trocar tudo? Vai aceitar tudo? Uai, eu tô aceitando, não tô? A alegria do homem dura muito. Aí vai, aí cancela. No segundo, já tô vendo. Mentira! Falei, 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 falei. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não, eu que não volto. Vai passar a minha vida aí. Tô brincando, tô brincando. Ó, é que eu vou dar pra outra pessoa Buda, hein? Oi, não faça isso comigo, não. Vai, me dá as frutas aí. Eu tava só brincando. Não. Na verdade, Nicolás. Manda aí, manda aí pra mim. Vai, vai, vai. Aí. Você não vai ter mais todas as frutas. Você não vai ficar triste? O quê? Aí eu consigo outra blizzard aqui depois. Não, pronto. Tá aí, Nicolás. Na verdade, eu já tava pensando em te dar a Buda faz um tempo. Só que assim, né? Pelo menos dessa vez eu lucrei alguma coisinha, né? No zero não saiu. A manhã sorte de ontem foi eu ter girado uma frutazinha. Não, não. Ó, tipo assim, de qualquer jeito eu ia te dar ela, entendeu? Eu só queria ver o que você estaria disposto a pagar por ela, sacou? E eu paguei caro. Não, mas pô, não se compara a uma Buda permanente. Tipo assim, você pensa que a qualquer momento você vai falar assim, ai, ai. Ai, ai. Não, tipo, você acabou de ver que eu tô de leoparde, né? Aí tipo assim, nossa, que legal, né? Tem a leoparde. E se, por exemplo, eu quisesse o Venom? É tipo uma piadinha, tá? Porque esse aqui não é o Venom. É a Venom, entendeu? Enfim. E aí, ó. Ai, ai, ok. E se eu quisesse o Geku Moria? Hum, tá. E daí? Nossa. É que na verdade, eu sei que tipo, as frutas que tu tem com o Robux é essa aqui, ó. É Light. Essa aqui. E a Buda. Cara, você vai falar que eu tô sendo muito babaca, mas você acredita que eu cumpri a Light só pra voar pra cima da árvore? Calma aí, não. Tipo, pra fazer o negócio da rata? É, pra tipo, facilitar na locomoção, entendeu? Porque eu tava sentindo, tipo, que tava faltando uma fura pra subir lá, tipo, mais rápido, entendeu? Justificável. E também eu sei que a Light, tipo assim, mudou e quando atualizou eu queria testar melhor ela. E eu não tinha, tipo, eu tinha comido todas as Light, entendeu? Porque eu ficava trocando toda hora. Bom, mas é isso, Nicolas. Espero que curta o presente, né? Espero que goste dessa Buda permanente, porque, cara... Gostei pouco. Hã? Gostei muito pouco. Então devolve. Vem cá, devolve. Vou te dar as frutas aí. Não tem como, João. Será que ela fica no meu inventário? Ela tá no seu inventário. Não, no meu inventário aqui é íntens. É, ela fica no seu inventário. Aí você precisa equipar. É o último item lá. Cadê? Não aparece não aqui, não. Ué, e já equipou ela? Vê se você consegue... Deixa eu ver. Ah, ela já tá aqui. Ela já vem direto. Ah, nossa. Eu achei que ela ficava no inventário. Eu acho que ela só vai pro inventário de quem não tem. Pronto. João, agora devolva. Devolva minhas frutas. Brincadeira. Eu não vou devolver isso aqui nunca mais, Nicolino. Ó, negócios, negócios. E olha, eu particularmente, eu, mano, se eu tivesse quatro leopards, eu daria as quatro leopards pela Buda. Sem brincadeira. As quatro leopards pela Buda? É, mano. Vale a pena, vale a pena. É, exatamente. Porque, tipo, a Buda, você poderia trocar quantas vezes você quiser. A leoparde, você comeu as quatro frutas ali, acabou. É, é, é pior que é mesmo, né? Mas é quatro leopards. Não, mas faz mais a pena. Bom, mas ó, Nicolás, negócios, negócios. Agora, é, obrigado por ter, né? É, é... Droga, ele tá ali dentro. Bom, mas é isso. Negócio, negócio. Espero que goste da sua Buda. E tchau.